Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou Kawan Junior, tá? E esse daqui, galera, é mais um vídeo de lendas aqui pro canal, mano. Hoje tô de volta aqui, beleza? Na trilha da Macumba pra fazer mais uma investigação. Galera, hoje eu recebi, tá? Uma mensagem falando, alguém lá falando pra mim o que passa uma lenda. Falando que viram, passaram na estrada em cima lá e viram um macumbeiro aqui dentro. Galera, faz sete dias que eu não venho aqui nessa trilha, tá? Tô de volta na trilha da Macumba. Choveu bastante, tava chovendo até agora. Aí deu uma parada aqui e eu decidi vir nessa lenda, galera, mostrar pra vocês. Eu vim com a minha lanterna hoje porque ali dentro é muito escuro, até de dia, beleza? Então, mano, hoje eu vim aqui fazer mais uma investigação. Estão falando que viram um macumbeiro ali dentro com umas tochas, alguma coisa na mão pegando fogo. Eu não sei se é verdade, mas eu vou estar indo lá ver, beleza? Deixa muito like aqui embaixo, se inscreve aqui e ativa o sininho de notificações, beleza? Pra não perder nenhum vídeo novo. Então é isso, sem mais enrolação e partiu a mais do Caçador de Lemas. E aí, rapaziada, vambora. Entrar aqui. Até deixei o capacete aqui no chão, mano, porque eu ia usar, mas não vou usar, não. Mano, olha pra vocês verem como é que tá o chão, velho. Choveu bastante. Tem alguém aí? Velho, olha como é que tá a mata, galera. Choveu muito, ó. O chão tá bem moiado. Essa lanterna vai que eu preciso da lanterna, né, galera? Ela tá meio fraca, que eu esqueci de pegar pra carregar. Mano, vocês veem que é uma mata bem antiga. Choveu, mano. Tá tudo moiado e eu vim de chinelo, mano. Eu tenho que parar com essas manias, rapaziada. Eu tenho que parar com essas manias de vim de chinelo. Porque é perigoso vindo que nem aqui mesmo, cheio de folha. É muito perigoso. Nossa, o que que tem aqui, galera? Nossa, velho. O que que é isso aqui? O chapéu, mano. Olha aí, galera. O chapéu, mano. Na lenda aqui da atriz da macumba. Mano, tem um chapéu aqui, galera, ó. Vocês veem que com certeza é chapéu de macumbeiro isso, velho. Cê é louco, mano. Tem um chapéu ali, galera. Olha lá, ó. Tem um chapéu ali. Cê é doido, velho. Olha como é que cobriu o mato aqui, galera, ó. Mano do céu. Que trilha sinistra, velho. Trilha aqui é macabra, ó. Gai de árvore. Eita, pega. O que que é aquilo lá, mano? Olha aqui, galera. O que que é isso aqui, mano? Será? Nossa, parece que tem... Nossa, velho. Tem vela lá, galera. Tem vela lá. Opa. Tem alguém aí? Mano, tem umas velas ali, galera. Nossa, tem mais coisa ali, ó. No chão. Aqui não dá pra vocês ver direito, mano. Porque a câmera não dá aquele zoom. Hoje já começou a choviscar de novo, mano. Começou a chover. Vai. Essa trilha é bem... É bem muito sinistra, velho. Galera do céu, mano. Olha aquilo ali, cara. Tem uma... Tem duas velas, mano. E uma capa. Aquela capa do macumbeiro, velho. Você é doido, mano. Tem... A capa do macumbeiro tá aqui, velho. Olha lá, ó. Olha pra vocês verem, mano. Choveu muito. Mano, o que que é isso aqui, velho? E tá em cima da... Mano, essa vela não tava aqui. Mano, é que eu não sei se pegou na câmera, mas essa vela não tava no chão. Ela tava sem a da placa. Ela rodou pra cá. Nossa, o que que é isso aqui? Ah, a copinha parece... Mano, olha o que que é isso aí, cara. O que que é isso, rapaziada? Mano, eu vou apagar essa vela aqui, mano. Perigoso aquela vela ali pegar fogo no chão, mano. Mano, o que que é isso? Olha a capa aqui, galera. A capa do macumbeiro, velho. Mano, é a capa do macumbeiro isso daqui, cara. Eu não vou nem mexer nisso, velho. Mano, eu tô falando pra vocês, essa trilha aqui, mano, é muito sinistra, galera. Então por isso vocês tem que deixar like, mano. É muito perigoso eu tá vindo aqui, tá ligado? Mano, agora eu tô com a meia. Agora... Olha aqui, mano. E tem uma vela ali, ó. No chão, ó. Mano do céu, ó. Velho do céu, o que que é isso, cara? Bem que falaram pra mim, passaram pra mim mesmo. Que era pra mim vir aqui gravar, fazer investigação. Porque tinha... Tava tendo... Aparições, tava tendo um monte de coisa, mas... Aparentemente o macumbeiro não tá por aqui, não. Ele pode tá em algum lugar me espionando, rapaziada. Ele pode tá por aí, ó. Espionando eu atrás de alguma árvore, atrás de alguma coisa. Mano, olha ali a capa dele, velho. E vocês pensam que você tá aqui, galera. Se tem gente que pensa... Que eu sei que tem gente que aí quer ver os vídeos aí. Pensa que é brincadeira, tá ligado? Tem gente que leva na brincadeira, mano. Tipo, falam que a gente que grava esse tipo de coisas... Que fazem isso. Pra que que a gente ia fazer isso, galera? Só da gente tá pegando uma vela, acendendo ali... Já tá puxando um ritual, tá ligado? Pra nossas vidas, mano. Então eu, praticamente, na minha parte, eu não quero isso, tá ligado? Mano, olha o mato, cobriu a trilha já, mano. Credo, velho. O mato já cobriu a trilha aqui, cara. Galera, eu vou tá trazendo o Elite aqui pra poder investigar certinho. Pra eles fazerem um vídeo pro canal deles. Mostrando, velho. Olha o capacete que eu e o Léo encontrou aqui, ó. Eu e o Léo encontramos esse capacete aqui, galera, ó. No vídeo. Olha, ó. Capacete. Velho. Mano, olha lá, galera. A capa lá, mano. Olha o mato como é que cresceu aqui. Não tinha esses matos aqui, ó. Cresceu muito mato aqui, velho. Mano, olha o cheiro de queimado, galera. Que vocês não estão sentindo, mas dá um cheiro de queimado. Um cheiro de enxofre meio podre. Rapaziada. Nossa, mano. Hum, que carniça, velho. Ai. Que barulho é esse, mano? Mano, tá fazendo um barulho ali, cara. Escuti um barulho. Olha aí, galera. Mano, dá um fedor de carniça do cacete, velho. Desculpa o palavrão, rapaziada. Ai. Mano, é ali que tá fedendo carniça. É alguma coisa que tem por ali, cara. Daqui só tem uma vela, mano. Eu apaguei a outra que tava no chão. Olha como é que tá, mano. Olha como é que tá essa vela, rapaziada. Olha. Viu? Apagou? Tem alguma coisa aqui? Apaga essa vela, por favor. Se tiver. Olha, galera. Olha, galera. Olha, galera. Eu não tô perto, galera. Tô longe, ó. E eu tô até tampando aqui, ó. Vocês podem ver que eu tô tampando aqui com a minha camisa. Tem alguma coisa aqui? Assopra de novo essa vela aí pra me mostrar pra rapaziada aqui. Assopra de novo ela. Se tiver alguma coisa aqui. Pra me mostrar pra galera que você tá aqui. Vai, assopra. É, galera. Tá meio que assoprando um pouco. Você é doido, velho. Vocês viram isso, mano? Nossa, velho. Chegou da falta de ar no mim essa carniça, mano. Deu até falta de ar no mim, mano. É louco, velho. Tá ficando doido, rapaziada. Eu vou embora. Oxi. É, da vela caiu aqui sozinha, rapaziada. Da vela tava grudada, ela caiu, mano. Aí. Ela tava aqui, mano. Apaguei. Vou apagar essa vela, mano. Nossa, velho. Me deu um cheiro ruim aqui agora. Meu Jesus amado, cara. Tá, eu vou embora daqui, mano. Que cê é louco, velho. Não dá pra continuar aqui, não, galera. Não dá pra continuar aqui, não. Tá fedendo, queimado, mano. A vela apagou, mas olha como é que tá essa vela, mano. Olha aí, galera. Saindo fumaça. Já era pra ter parado de sair fumaça. Essa outra ali não tá saindo fumaça mais. Cê é doido, mano. Então é isso, velho. Eu vou ficar por aqui. Qualquer coisa eu faço no segundo vídeo. Vamos ver. É isso. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve aqui se você for novo. E ativa o sininho de notificações pra ajudar nós. Porque senão não vai fazer efeito nós postar o vídeo. Se vocês não deixar aquele like pra recomendar o videozão, mano. Deixa muito like aqui. Se gostar desse tipo de vídeo, já se inscreve. Já comenta. Beleza? Deixa muito comentário que eu não tô vendo nenhum comentário até hoje no vídeo. É raro os vídeos que tem comentário. Então deixa comentários aí, porque vai ajudar bastante. É nóis. Valeu e até a próxima lenda. Fui.